Eu sempre ouvi tua voz falando ao meu ouvido Que já separaste um lugar para mim Nunca te descanso, onde brilha o sol do seu caminho Meu amor constante, mil reis é Jesus Lá não haverá mais dor Simplesmente a paz de Deus habitará Vou viver sentindo o mais perfeito amor Se a esperança se perdeu em mão A mais alegria lembra do abrigo Do amigo que era Jesus Ele trouxe a mim a esperança que eu procurava E nesta canção vou dizer a você Quando o mundo te enablar Lembra que Jesus contigo sempre está Vai te socorrer com todo o seu amor E a alegria voltará Se o teu sol se esconder E chegará aquela que explora Lembra que Jesus estará com você É tua luz nunca me enablar É tua luz nunca me enablar Desta a meia Transcrição e Legendas Pedro Negri